Nananá, 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 digu-dum, digu-dum, digu-dum Vi buscar na melodia, versos lindo em canção Para ela minha musa, cama do meu coração Absoluta, só na classe, cheirosinha no estilo Arrepentar com seu nego, vai me deixar em perigo Vou te fazer delirar, no balanço envolvente Na batida do meu funk, invadir a sua mente No compasso do meu beat, vou fazer você dançar No swing vai se joga, quero ver você dançar Nananá, 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 digu-dum, 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 digu-dum Nananá, nananá, digu-dum, nananá, digu-dum, 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 digu-dum No copo traz a bebida, vem pra mim, vem toda louca Me escute bebida doce, pra beijar a sua boca Se enrosca no meu corpo, pegada forte tão quente Tá na mira, no olhar, é o verbo já logo sente O swing vai mexendo, descendo bem gostosinho Sobe e para, de ladinho, girando devagarinho Joga as mãos para o ar, bote chama, chama, chama Vem pra festa, vem balança, solta o corpo, vem pra dançar Nananá, 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 digu-dum, nananá, digu-dum, 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 digu-dum Fui buscar na melodia, versos lindo em canção Para ela, minha musa, cama do meu coração Absoluta, só na classe, cheirosinha no estilo Arrepenta com seu nevo, vai me deixar em perigo Vou te fazer delirar, no balanço envolvente Na batida do meu funk, invadir a sua mente No compasso do meu beat, vou fazer você dançar No swing, vai se joga, quero ver você dançar Nananá, 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 digu-dum, 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 digu-dum No copo traz a bebida, vem pra mim, vem toda louca Me escute bebida doce, pra beijar a sua boca Se enrosca no meu corpo, pegada forte tão quente Tá na mira, no olhar, é o verbo já logo sente O swing vai mexendo, descendo bem gostosinho Sobe e para, de ladinho, girando devagarinho Joga as mãos para o ar, bote chama, chama, chama Vem pra festa, vem balança, solta o corpo, vem pra dançar Nananá, 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 digu-dum, 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 digu-dum Nananá, 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 digu-dum, 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 digu-dum Transcrição e Legendas Pedro Negri